O jogo começou quente e o árbitro, Breno Souza, expulsou dois jogadores, logo aos 16 minutos, Vitor Bolt e Levi. Lançamento para Carlos André, que é derrubado fora da área. Na cobrança, Thiago Tremonte bate rasteiro e forte, para marcar o primeiro gol da partida. O Villa tenta reagir, Zotti levanta a bola para Frontini, que cabeceia para fora. Outra falta, mas os jogadores do Villa se atrapalham e no contra-ataque, Ademir chega em velocidade, tira do goleiro Wagner Bueno e marca o segundo gol do craque, no Genervino da Fonseca. Já no segundo tempo, Matheus Anderson é lançado, encobre o goleiro Gilberto e diminui o placar. O Villa tenta o empate, mas Diego Cardoso não passa a bola para Vitor Rossini e no estilo Big Brother, dá um tapa no atacante. Contra-ataque do Leão, Dimba passa para Ademir fazer o terceiro e o gesto de que acabou. Craque 3, Vila Nova 1. Eu acho que a gente pecou mais pelo primeiro tempo, no primeiro tempo nós jogamos bem, sabendo dificuldade que a gente pensou que até que o primeiro tempo ia ser mais difícil. Não foi, se você for quem veio no jogo, deu para ver que não foi um jogo tão difícil assim, mas acabamos tomando o gol e complicou mais. Eu acho que é ter tranquilidade agora, levantar a cabeça e descansar, que quinta-feira tem Luverdense e Copa Verde. Nós entramos com a equipe totalmente desconectada, eu fiz algumas alterações em relação ao jogo passado contra o Brasília e não funcionou, não pelas alterações, não funcionou o esquema todo. E a perda do Bolt tirou toda a força que a gente tinha de chegada de meio, então sobrecarregou o Zotti, o Frontini no primeiro tempo ficou muito tempo isolado, a bola não chegava, a gente não tinha as passagens pelos laterais, que era uma coisa que a gente tinha tentado nos treinamentos fazer isso para esse jogo, enfim, não funcionou nada.